Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso. Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Vamos falar de novidades do Botafogo. E novidades que não são nem tão novas assim, né? Novela antiga, voltando com tudo, porque tem informação do jornal O Globo sobre dois jogadores de porte internacional que podem pintar no Botafogo, provavelmente na segunda janela, segundo informações dessa fonte jornalística. Então a gente vai trazer essa informação para você. Vamos falar também da competitividade no Campeonato Brasileiro do Botafogo com o time que ele está montando. Será que vai da liga? Dois dos favoritos aí tropeçaram e tropeçaram feio, passando vexame, hein? Vamos falar sobre isso e muito mais só depois da vinheta. Estamos próximos dos 55 mil inscritos. Nesse último dia de março, o canal Gigante Glorioso agradece a todos vocês que são membros do canal, inscritos aqui todos os dias conosco nos nossos vídeos. Eu peço a você, além dos comentários que todos vocês já estão deixando aí, né? Eu estou tentando interagir com vocês aqui, eu e a produção do Gigante Glorioso. Eu peço a você que não é inscrito no canal, inscreva-se, faça parte da família Gigante Glorioso, essa família que não para de crescer. Peço a você que deixe o seu like, quando você deixa o like, você ajuda o canal Gigante Glorioso se quiser deixar um super chat aí para a gente também com a sua mensagem, com o seu alô. Fica à vontade, mas estamos aqui para conversar com vocês e, obviamente, eu vou pedir para que você nos siga nas nossas redes sociais. O Instagram do GG está bombando, me siga lá no Twitter, siga também Michael Martins, o editor deste vídeo que está aqui nos bastidores e vamos ao que interessa, vamos falar de fogão. Bom, vamos lá, gente. O Jornal Globo trouxe a informação de que o Marcelo realmente está no radar do Botafogo. E aí, antes que vocês possam me perguntar, já tem proposta? Porque eu vi perfil no Twitter, porque eu vi a página tal dizendo que já tem proposta. Não, não tem proposta, gente. John Textor sentou com o Marcelo para conversar? Sim, já houve conversas entre John Textor e Marcelo. E a prova disso é que quando o John Textor conversou conosco, ele disse que o sonho dele era trazer o Marcelo para o Botafogo. Mas que existiu uma questão muito forte, a gente sempre bate nessa tecla, que é a questão familiar, não é nem a questão esportiva. Porque, como vocês sabem, até o Marcelo viralizou uma imagem do Marcelo aí comemorando o gol do filho dele, que joga no Real Madrid. E joga bola, joga muita bola, é um dos destaques da base do Real Madrid. Então essa imagem viralizou, né, cara? Então, assim, existe realmente uma questão muito forte ligando o Marcelo à Espanha, que vai além da questão profissional dele. Mas agora é a questão também como pai. Porém, porém, o Botafogo já conversou com o Marcelo. O John Textor já conversou com o Marcelo. E a grande verdade é que o Botafogo vai fazer uma investida muito forte para a segunda janela do futebol brasileiro. Na abertura da segunda janela, o Botafogo vai fazer, sim, essa investida. Fontes do jornal O Globo. E é uma promessa, eu ia dizer, é uma promessa de campanha, só que o John Textor já ganhou as supostas eleições, que não são eleições. Chegou lá e comprou. Mas é uma promessa do John Textor, né? Essa grande contratação de um jogador experiente, que gostaria de voltar ao Brasil, né? Aliás, eu posso até deixar um trechinho da parte da entrevista que ele fala sobre isso aqui com o Canal Gigante Glorioso. Solta aí, Maicão. Então, não é sempre tão fácil de escolher eles de uma jornada e dizer, John, você tem que ir para o Marcelo, né? Eu quero dizer, se Marcelo era tão fácil, ele já estaria aqui, né? Eu vou te dizer agora, Marcelo, por favor, por favor. Por favor, por favor. Mas, mas, por favor, há famílias, né? E há vidas que foram construídas em outras partes do mundo. Não é sempre tão fácil. Cavani, por favor. Pois é, meus amigos, na época, muita gente desvendou, dizendo, não, claro que é o Marcelo, claro que é o Marcelo. E é o Marcelo mesmo, tá? E é o Marcelo mesmo esse desejo do John Textor de trazer um jogador de volta para casa, né? O Botafogo é a casa do Marcelo. Então, assim que terminar o seu contrato com o Real Madrid, o Botafogo guarda essa brecha para trazer esse jogador que poderia atuar em várias funções ali na lateral esquerda, obviamente, e a lateral, mas poderia atuar como meia. Na verdade, eu colocaria o Marcelo como meia, mas isso, quem sabe mesmo, é o professor Luiz Castro. Então, o Botafogo, como sempre, já fica sempre envolvido nessa novela entre Botafogo, Marcelo, Botafogo, Marcelo, mas a grande verdade é que nunca nada foi oficial. Sempre oficioso, sempre uma conversa, sempre uma sondagem. E agora vem a informação de que realmente o Botafogo tem o interesse de formalizar uma proposta, um projeto para o Marcelo para o segundo semestre desse ano. Bom, sobre o Heranza Ravi, está todo mundo aí também querendo saber, vem, não vem, vem, não vem. Mais uma vez, fonte, jornal O Globo, trazendo a informação de que o Botafogo está realmente muito próximo de fechar com o atacante israelense, que também tem nacionalidade francesa. É o grande destaque do campeonato holandês dessa temporada. Faz gol todo jogo no PSV. Se o PSV está brigando por três taças, por três campeonatos, é muito graças aos gols de Zahavi. Tem uma média de mais de um gol por jogo nos últimos sete jogos. Então, é um cara decisivo, mas o PSV já vinha atrás de um atacante para substituí-lo. Então, esse crescimento de última hora, assim, explosivo do Zahavi, ele não muda os planos do jogador, que não quer mais continuar na Holanda, e do PSV que busca um atacante mais jovem. Então, o Botafogo realmente está muito próximo de fechar com o Zahavi. A gente tem visto aí pistas, dicas, não somente da imprensa, de pessoas ligadas ao Zahavi, curtidas do primo do Zahavi, do irmão do Zahavi, em perfis do Botafogo, em imagens que o torcedor do Botafogo coloca a Zahavi com a camisa do Botafogo. Enfim, o Jornal Globo falou que o Botafogo realmente está muito próximo de fechar, mas a notícia triste é que dificilmente o Zahavi vem para essa primeira janela. Seria uma incongruência, seria muito sem sentido, se o Zahavi saísse antes de terminar o contrato dele no PSV, com o PSV brigando por três campeonatos. Então, o torcedor do Botafogo terá que ter um pouquinho mais de paciência. Mas vamos lá, gente, pensa comigo aqui, vamos refletir juntos aqui. O Botafogo, vamos supor que não traga nenhum atacante, ou traga um atacante que não seja aquele titular absoluto, aquele que pode fechar aeroporto e tal, para essa primeira janela no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E ontem, o suposto, um dos supostos melhores ataques do Brasil, ataque do Flamengo e tal, não conseguiu fazer um gol num time que foi bagunçado pelo Erisson. Num time que provavelmente vai brigar lá embaixo, na parte de baixo da tabela, fraquíssimo. Então a gente fica pensando, se o Botafogo montar um time fechadinho, bem estruturado, com jogadores que possam fornecer bolas para Matheus Nascimento e para Erisson, ou seja, precisamos trazer meias de qualidade. Vai investir no meio do São Paulo? Então investe logo, dá logo a grana, paga esse papo de Henrique Almeida, chato, parece que aquela dívida, era cruzeiro real, ainda era cruzado, tu me deve dois cruzados. Pô, troço rancoroso, chato, paga logo isso. Ter o nome desse cara ligado ao Botafogo chega a dar uma irritação. E pega logo esse meio campo de São Paulo. E pronto. Lucas Fernandes, o que tiver que ser pago é o Portimonense. Se achar que vale a pena, se o John Tex, se o Luiz Castro falar não, pode trazer, traz. O Botafogo vai ter aí pelo menos três jogadores que podem atuar na meia. Além do Xai, que já está no elenco, que é meia atacante. O Botafogo vai apresentar daqui a pouco o Vitor Sá. Apresentação marcada aí para as 14 horas. Então se o Botafogo, lateral esquerdo, tem que ter o lateral esquerdo. Botafogo montando um time redondinho, o atacante recebendo bola, o Ericsson já provou que jogando um time ruim, fraco, a bola que chega, ele bota lá dentro. Tem uma média de 50%. Quatro bolas chegam. Duas eu perco, duas eu cravo. E uma cravo e dá impedimento ainda. Então a média do Ericsson é excelente nesse time aí capenga, que era o time C do Botafogo. O Matheus Nascimento também tem uma média muito boa. Ele recebe pouquíssimas bolas. O Matheus Nascimento conseguiu fazer um número de gols recebendo pouquíssimas bolas. Até porque nem sempre o Xai estava jogando quando o Matheus Nascimento estava em campo. Então a situação era pior ainda. Eu fico pensando, será realmente, se usar Javi não vier, o Botafogo tem dois bons atacantes. O Botafogo precisa de meias de qualidade e de laterais de qualidade. Vamos ver como é que vai ser o Sarávia. O Sarávia é um lateral de seleção argentina. O Botafogo precisa de um lateral esquerdo para assumir a titularidade para ontem. Para ontem. Então assim, está acertado? Então anuncia. Ficar fazendo mistério também, não está com nada. Está tudo certo? Documentação? Então anuncia logo o lateral e já bota para treinar. Porque esse negócio de ficar fazendo mistério aí, não sei não. E aí a gente fica pensando, Palmeiras tomou o varinho do São Paulo, cara. São Paulo é uma equipe que se você olhar, não é uma equipe, ao meu ver, que vai brigar lá em cima. O São Paulo tem brigado lá embaixo. Tem brigado lá embaixo. E deu um varinho no Palmeiras. Poderia ter sido 3x0. E o Flamengo tomou 95% de posse de bola e não conseguiu fazer um gol no Fluminense, que tomou um varinho do time C do Botafogo. Que perdeu para o Olímpia, que não é nem perto daquele Olímpia clássico, campeão de Libertadores e tal. É um catado lá do Paraguai que joga com a camisa. Então é para a gente refletir. Será que o Botafogo não tem grandes chances também de brigar ali no bloco de cima, mesmo ainda sem a chegada do Zarravi? Para a gente pensar. Eu acho que tem. Com um comandante inteligente como o Luiz Castro, com uma equipe técnica inteligente como a equipe do Luiz Castro, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que lotar o estádio contra o Corinthians, fazer o sócio do torcedor bombar, porque o Botafogo só tem a crescer. Basta olhar para os nossos adversários aí que estariam em cima da tabela. Quem está realmente se mantendo ali intocável é o Atlético Mineiro. E já que a gente está falando em Atlético, vamos falar do Atlético falso, né? O Atlético do Paraguai. Mudou até de nome. Atlético. Cara, o que eu vou falar? O tal lá do Petrália, que para mim Petrália é só os do tio Patinho, os irmãos Petrália. É Petrália, produção? Irmãos Metrália. Enfim, o tal lá do Petrália, que eu não faço ideia de quem seja, presidente do Atlético Paranaense, que ninguém faz ideia de quem seja, querendo criticar a venda da safra do Botafogo. Eu pensei que esse assunto já estava superado. Eu pensei que as pessoas já tivessem entendido que o aporte inicial não tem nada a ver com o valor de venda, com o valor de mercado do clube. Ai, meu Deus do céu. Vai estudar, Petrália. Vai estudar, Petrália. Eu fico por aqui. Qualquer novidade, anúncio, qualquer coisa que tiver aí, o canal Gigante Glorioso está de prontidão para conversar com todos vocês, tá certo? Um grande abraço. Saudações, alvinegras.